A Cor da Cultura, uma parceria. Petrobras, CEPI, SIDAM, TV Globo, Canal Futura. Basta dar uma volta em uma universidade como esta para ver que a tão falada democracia racial não existe. E a universidade é apenas a ponta do iceberg. Porque, mesmo antes desta, que é uma das últimas etapas da vida escolar, brancos e negros não têm as mesmas oportunidades. Em 2001, as taxas de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais eram duas vezes mais elevadas para os negros, 18%, do que para os brancos, 8%. Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte pela Fundação João Pinheiro concluiu que a discriminação racial sofrida por crianças negras nas escolas é fator de estímulo à evasão escolar. A historiadora e socióloga Jussara França conduziu essa pesquisa e vai falar dela um pouco para a gente. É bom lembrar o mito da democracia racial no Brasil. Essa democracia racial, ela significa, primeiro, que não existindo racismo, então a gente não tem que tratar dele. Isso eu percebi muito quando a gente estava tentando fazer essa pesquisa. É para convencer as instituições de que esse trabalho era relevante. Em segundo lugar, os próprios professores, a própria escola. Como é um país de democracia racial, ninguém tem o preconceito, então não encara e não percebe que tem. E a gente viu que, sutilmente, os professores têm práticas preconceituosas independente de eles terem consciência disso. O problema é que muitos professores declaram que não realizam atividade de promoção da igualdade racial ou não discutem o preconceito e a discriminação em sala de aula porque não têm formação, informação e nem mesmo materiais sobre o assunto. De fato, os cursos de formação de professores os educadores não abordam a temática com a profundidade desejada e ainda é reduzida a oferta de materiais didáticos que contemplem a questão racial brasileira sem cair em estigmas e preconceitos. Mesmo assim, é possível agir. Os educadores podem reverter a carência de materiais com espírito crítico, leituras e criatividade. Uma vez diante de um material preconceituoso, o educador pode e deve denunciar isso na própria escola, procurando todos os canais legais para poder se manifestar. Uma outra possibilidade é o professor trabalhar junto com os alunos a desconstrução dos textos e imagens que veiculam preconceitos ou estereótipos. Agora, por fim, uma boa alternativa pode ser a produção do próprio material didático, como esse aqui. Esse aqui é um caderno de textos produzido pelo projeto Cantando a História do Samba, uma iniciativa desenvolvida aqui, em Belo Horizonte. E ainda tem um documentário. O projeto Cantando a História do Samba tem como objetivo resgatar e preservar a memória social e cultural do samba, e valorizar nossa identidade cultural por meio de atividades educativas prazerosas e lúdicas. Com isso, o projeto pretende despertar e desenvolver a integração social e o bem-estar, fortalecer a autoestima e propiciar o conhecimento de nossa história cultural e musical. Eu estou aqui com a autora do projeto, a professora Euselina Dores. Bom dia, professora. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo. O que motivou esse projeto? Bom, eu lecionava numa escola profissionalizante e ela é situada numa das favelas mais violentas em Belo Horizonte e meus alunos adolescentes. E um dia eu ia fazer um show e eu convidei pra que eles pudessem assistir. E os meninos me perguntavam, professora, o que você canta? E quando eu falei que era samba, eles rejeitaram, fizeram caras e bocas, né? Aí eles falaram, ó, já que a senhora canta, dá uma palinha. E eu cantei uma canção de cartola. Os meninos, eles ficaram, na minha definição, no estado de choque. E eles disseram, nós nunca escutamos essa canção, mas é muito legal. Nesse dia eu comecei a pensar, onde que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, têm a oportunidade de conhecer, de escutar e saber da nossa história. E aí surgiu a ideia do projeto Cantando a História do Samba, com o objetivo de divulgar, preservar a memória social e cultural do samba. E, através das histórias e das personalidades de samba, nós trabalharmos com os alunos, autoestima, fortalecer a identidade e, com isso, também promovermos a igualdade racial. Um dos resultados do projeto foi a confecção desse caderno de textos. Como é que é esse livro? Na realidade, eu gosto de chamá-lo de facilitador. Uma das coisas que foram mais interessantes, o empenho dos professores para desenvolver o projeto. E aí nós sentimos essa necessidade de termos um registro com algumas informações referentes ao samba. É um dos materiais que nós passamos para os professores para que eles possam ter um suporte para trabalhar com o projeto Cantando a História do Samba. E por que o samba como ponto de partida para se discutir essa questão, hein? O samba foi um instrumento efetivo de luta do povo negro para que eles pudessem se inserir na sociedade. Vocês aprenderam vários sambas, né? Teve alguma letra que chamou a atenção de vocês? É a galera do Brasil. Já todo mundo conhece e ninguém sabe que é um samba, realmente. Assim como eles, muitos outros alunos desconheciam ou não tinham lá muito interesse pela nossa cultura popular, especialmente pela música. Foi aí que a professora Euselina teve a ideia de motivar os alunos com sambas na hora do intervalo e na saída. E para completar, produziu um mural com as letras de samba e fatos da vida dos compositores. Vocês produziram murais sobre a vida dos compositores. Como é que foi isso? Foi uma experiência muito legal para a gente porque a gente não tinha muito interesse com o samba. É, uma mistura de raças aí com os chocalhos indígenas, tambores africanas, violas portuguesas, aí deu o samba de hoje. E falando em preconceito, né? Teve alguma experiência que provocou uma discussão mais forte dentro da sala de aula? É o fato da maioria dos cantores de samba serem negros. Então a discriminação naquele tempo era muito forte. Aí, com o passar do tempo, foi melhorando. Mas até hoje ainda a discriminação racial é bem... Forte. Forte, feia, né? E a gente tenta, de uma maneira ou de outra, tirar essa discriminação das nossas vidas com o samba. É curioso quando eles começam a perceber que cantando a gente pode discutir as desigualdades sociais no Brasil. Então a gente pega um samba muito conhecido, por exemplo, que é o Trem das Onze. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E cantando essa música, a gente trabalha em situações. Para para pensar. Sinto muito o amor, mas não posso de ser. Mora em Jassanã. Jassanã a gente sempre discute. Você pode não conhecer onde fica Jassanã, mas pela letra da música você sabe que fica numa periferia. Quem são os moradores da periferia? O que que passa no imaginário dos gestores públicos que definem que o último ônibus para a periferia tem que ir embora 11 horas à noite? Além de participarem de oficinas de sensibilização, os alunos foram estimulados a fazerem pesquisas sobre compositores de samba. E a pesquisa não ficou só nas biografias. A história, as letras das canções e todos os elementos do mundo do samba serviram de base para se discutir o preconceito e o racismo. O projeto também produziu um CD com um repertório de 20 sambas tradicionais, incluindo o primeiro samba gravado no Brasil, a música Pelo Telefone. E para continuar apoiando as pesquisas dos alunos e o trabalho dos professores, foi confeccionada uma apostila com 220 páginas. A apostila contém textos sobre a história do samba, informações sobre equipe pedagógica e músicos, biografia de 60 compositores e intérpretes e recortes de jornais com entrevistas sobre o samba. No programa de hoje, vimos duas experiências que provam que é possível desenvolver materiais e atividades para se trabalhar a questão racial brasileira na sala de aula. E aí